Seja bem-vindo à disciplina Diversidade e Educação. Sou o professor Jorge Luiz, economista pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e doutor em Ciências Sociais pela mesma universidade. Atuo na educação superior há 10 anos. Estarei junto aos tutores do curso à sua disposição. A disciplina Diversidade e Educação oferece ao aluno uma visão ampla sobre os aspectos históricos, sociais, políticos e educacionais ligados à diversidade social. No decorrer da disciplina, temas relacionados a direitos humanos, grupos minoritários, relações de gênero, preconceito e tolerância serão discutidos profundamente. Segundo a LDB, a educação contemporânea necessita que o professor esteja devidamente instrumentalizado para inserir e discutir esses assuntos em sala de aula. Esse suporte teórico será oferecido a vocês nas semanas dessa disciplina, onde, além das leituras obrigatórias, teremos atividades no AVA e presenciais. A disciplina está organizada em três eixos. No primeiro eixo, Educação e Sociedade, será discutida a educação como um direito fundamental, considerando os direitos humanos e a formação para o exercício da cidadania. Segundo eixo, Educação e Diversidade, discutiremos o conceito de diversidade, considerando a importância de se educar para a diversidade, contra um modelo homogeneizador de educação. Por fim, terceiro eixo, Educação na Diversidade. Abordaremos temas relacionados a preconceitos e tolerância, destacando os vários grupos sociais. Com o objetivo de dinamizar a disciplina, os cursistas farão alguns trabalhos de campo no decorrer dessas semanas. Lembre-se, no Ensino à Distância, você pode flexibilizar os horários de estudos e de realização de tarefas. Contudo, não é um curso de final de semana. Assim, mantenha a rotina diária de leitura e não deixe acumular tarefas. Em caso de dúvidas, procure o auxílio da tutoria. Sucesso na disciplina! Bom estudo!